Chá do 5 começando, por favor a gente coloca a música do Natal Diretor, quero uma música de Natal Porque é Natal, não é isso? Porque você é um saco Senhora que adora Papai na Apurina Literalmente vermelho Ai gente, vocês viram que a gente tá temática? A gente tá maravilhosa Ela não, porque eu sou o patinho feio do chá Olha pra cara dela Natal é o Natal dela ressignificado E gente, Natal é coisa de perdoar Então Marcel Oi linda Eu te perdoo Sério? Te perdoo Olha, mas deixa eu te falar Não vai adiantar você me perdoar Porque ano que vem eu vou fazer mais sucesso ainda Ah louca Não adianta linda Leva essa terapia, tá? Eu fico aqui no meio aguentando essas duas Mas cadê o Thiago? Cadê o Thiago? Não sou a mãe dele A gente tá trabalhando, gente No momento em que nós estamos gravando esse vídeo Nesse momento ela está o que? Garantindo o seu aluno Então a gente super entende isso Porque todos nós aqui sabemos o poder das contas E em relação a Natal Vlogs e vídeos e mensagens Essas reflexões E o o o o A gente já teve um tete a tete No último vlog de Natal que eu fiz Já passei minha mensagem Mas A gente não ouviu o que as lindas tem a falar E não vai ouvir Olha, olha Tô ocupado Parece que a gente dela tem sal Amarga Então assim, eu queria saber de vocês E queria que vocês contassem para as pessoas E para quem nos assiste Se Papai Noel pudesse conceder três desejos Um para o chá Um para você E um para o mundo Qual seria o desejo de cada uma? Vamos começar do máximo para o mínimo Todo mundo Qual é o máximo? O máximo é o mundo Aquela O máximo é o seu Vamos começar por mim Olha como ela é egocêntrica, Brasil Ai, gente Aguenta essa Deixa eu falar que eu comecei Não, mas eu não vou falar desejo não Só aí uma dica para quem está nessa vibe Escrever cartinha É Quando vai pedir algo, gente Seja muito explícito no que você está pedindo Cuidado Eu vou contar só uma historinha Enquanto eu falava assim Ai, eu quero ficar linda Viajando de um lado para o outro Não foi explícita Não expliquei que era não Pagando as passagens Viajando de primeira classe Ai, o que dá? A gente está lá É que também você pediu milagre Ai, ela virou uma cigana O boy parou no linda Ela falou assim Impossível Ali ele já andou tudo Então já pede direitinho Então começa você Para o mundo Para o mundo? É, para o mundo, Loura Para o máximo Eu acho que consciência Porque a gente passou por um ano Que A gente viu claramente Que as pessoas parecem que perderam A noção um pouco das coisas Não só no Brasil Mas como no mundo inteiro Então eu acho que A primeira coisa que a gente tem que pedir É para que as pessoas tenham mais consciência Com relação ao outro Com relação As necessidades Que não são só nossas Mas olhar um pouco mais para fora Empatia Empatia Acho que as pessoas precisam um pouco mais De empatia E de consciência mesmo Ter real consciência Do que está acontecendo no mundo Enquanto tem gente Brigando por bobagem Tem um monte de gente morrendo na Síria Tem um monte de gente passando fome A gente tem que ter consciência Do que está acontecendo lá fora Porque o mundo não gira Em volta do nosso umbigo Eu acho que Para isso Para o mundo Consciência mesmo Não que importe Mas fala aí Na mesma linha Ela tem que copiar a ideia da outra Pode ouvir? Obrigado Humanidade Porque assim Para mim A raça humana está dando errado Estou aguardando o meteoro Bora resetar Então assim A gente tem que entender isso Não é tudo Não é só consumo Não é só É olhar É se entender como ser humano E olhar para o outro Como um ser humano Então eu acho Que é esse o meu pedido Papai Noel Tira aí do seu saco É louca Humano Humano Chante seu saco É louca Hummm Gata Gata Eu vou fazer o meu pedido também? Faz Para o mundo Vamos fazer O que eu quero para o mundo? Ai gente Glamour O que eu quero para o mundo? Glamour Brilho Muita brilho Luxúria Mata uma frutinha com O que eu quero para o mundo? Gente Eu vou fazer Eu vou fazer um pedido bem abstrato Já que a gente está viajando A Pai Noel vai conceder nada para a gente mesmo? Nossa E eu que sou amarga Gente, MF Muito franca Trabalhamos com realidade O que eu desejaria O que eu desejo mesmo É que Eu não vou desejar para o mundo Eu vou para o universo Trabalhamos com muito Eu queria que o universo devolvesse mais rápido as coisas Fossem elas boas ou ruins Ai, vou Olha Sabe Eu queria Se você é uma escrota Leva logo uma pedrada na cara Um meteoro vindo de longe Se você é uma boa com os outros Que viesse uma benção maravilhosa na sua vida Que demorasse menos, sabe Porque é muito sofrimento você ver gente escrota subindo E é muito ruim você se sentir injustiçado Quando você faz o bem Faz as coisas E acontecem coisas ruins com você Então eu acho que O universo poder devolver isso para a gente mais rápido Seria mais bacana É o meu desejo World peace A louca Bem isso, né? Agora o prato Ai, que susto Agora Qual que é a ordem linda que você falou? Agora o pruxar Maior para o menor É, agora o pruxar Tá Pro xar Gente, crescimento, né? Óbvio Sucesso Reconhecimento Eu acho que é essa palavra Porque quando a gente tem reconhecimento As outras coisas aparecem O sucesso Os trabalhos E etc Então eu desejo pro xar Reconhecimento Que as pessoas reconheçam mais o nosso trabalho Porque a gente faz com muito carinho Eu vou Eu vou pedir dinheiro Porque Porque ela tá pobrinha, né? Não, porque a gente quer muito que o xar cresça Que tem esse reconhecimento Mas ele também demanda de uma estrutura Demanda de um tempo É o que a gente acabou de falar Infelizmente o Ti não tá aqui hoje Porque tá trabalhando Então a gente precisa Queria poder Que todos pudessem se dedicar mais A gente não tá no estúdio Porque o estúdio está fechado E a gente não tem o lugar mais Sim Então assim É de fato começar a ir por esse caminho do dinheiro Pra gente estruturar mais E poder entregar um produto Muito maravilhoso Pra você Pra você que tá em casa Charbox É, Charbox É gente, é isso Não tem muito o que falar, né? A gente tem os mesmos desejos Em relação a isso É alcance Reconhecimento Dinheiro Tudo que a gente A gente queria levar Ferro e fogo Aquela frase Trabalho com o que você gosta Você não precisava trabalhar Nenhum dia em sua vida Então assim Seria um sonho Realmente a gente poder Pegar os nossos trabalhos paralelos E deixar a gente estando de bair E falar assim Daqui pra frente A gente vai preparar esse chazão Pra vocês o tempo todo O quanto puder Então Nosso desejo é comum Em relação a isso Agora o pessoal Vai lá, Renato Vai lá, linda Gente Pra mim Pessoal Eu quero um apartamento Quero parar de pagar aluguel É um bom pedido Porque aluguel tá babado, viu gente É um bom pedido Aluguel tá babado Você, Rafa Cabelo Rafa já falou Gente Olha Eu quero a dica do Do Paulo Vilhena pro cabelo A louca É Pra mim Ai, que difícil Uma coisa Só um segundo, gente Tem tanta coisa que tu precisa, mana Exato Pra pedir um Tem que ser escolher bem Eu quero Paz E segurança Não Foi um ano tumultuado De muita coisa Muito rolê do pessoal Foi muito difícil Mochila pra um lado pro outro E coisas complicadas e ruins acontecendo E tendo que revirar Então assim Tá um ano puxado pra mim Confesso Mas eu sou um otimista Estou aqui sorrindo pra vocês Mas eu queria que o próximo ano Fosse um pouquinho mais seguro Na parte financeira Na parte emocional Amém Pra eu poder Ficar tranquila É isso, tá? Não tem Olha Como eu Eu aprendi uma Eu aprendi um termo muito maravilhoso Esse ano Que se chama Crença limitante Crenças limitantes, né? E eu entendi Que a gente realmente Deixa de fazer muita coisa Nas nossas vidas Porque a gente tem Essas crenças limitantes Muitas vezes Impostas Por pessoas que não Não tem nada a ver Ou pela nossa família Ou pela sociedade Etc Então eu me livrei disso Em 2016 E estou seguindo super bem Mas o que eu quero pra 2017 Sendo super prático E seguindo essa linha É poder gerir melhor Minhas tarefas Porque muita gente se engana Como a nossa coach falou Naquele programa Que a gente fez Muita gente acha Que a gente tem que gerir o tempo Só que o tempo tá lá E ele é aquilo E ele não vai mudar A gente tem que gerir realmente As nossas tarefas Então eu quero realmente Poder me organizar melhor Conseguir fazer tudo Que eu quero abraçar Ao mesmo tempo E eu acho que isso dá o resultado Porque eu não espero Que as coisas venham do universo Como eu já falei antes Ele tá demorando pra caramba Devolver Então eu acho que tem que partir da gente O bom e o ruim Que a gente faz Né amigo E como tem que partir E como tem que partir de mim As coisas que eu quero realizar Pra minha vida Eu acho que essa organização pessoal É fundamental Pra que isso aconteça Mas eu fiquei com uma dúvida Fala linda E você Aí Quero saber Qual é o seu pedido Pro universo Para o chá Pode botar aí pra gente E pra você também Claro Pra gente Se quiser falar Se vocês gostam de falar mesmo Nos comentários Maravilhoso A gente adora Sim Eu fui enganado Tem fruta cristalizada Nesse panetom Por isso que eu tô passando Pro Renato Ela gosta Eu me iludi Gente Eu queria falar uma coisa Que Já que a gente tem clima de Natal Né Aqui confraternizando Ah tem presente? Tem Você tá demitida Olha Esse ano Acho que nesses últimos vlogs Que eu fiz Enfim O fim do ano É uma coisa Que traz aquela coisa Reflexiva e tal Não O fim do ano É uma época Que traz essa pegada Reflexiva E eu gravei dois vlogs O de fim de ano E o do Natal E eu recebi comentários Do tipo assim Ai Marcel tá masculinizada Ai Marcel tá muito homem Que tá acontecendo Não sei o que Eu virei a mais afeminada Do grupo É isso Gente Gente Não é ser masculinizado Ou não O problema É que as vezes A gente tem que falar sério E não é sempre que a gente tá Naquele tom Da palhaçada Do não sei o que Tipo eu não tenho como chegar Na maior palhaçada E tipo passar uma mensagem Que realmente toque em você Que realmente toque em você De modo mais sério Entendeu E por mais que o chá Seja um show A gente é de verdade Entendeu A gente é de verdade E a gente passa pra câmera Não tem quente afronte Eu até derrubei aqui Entendeu Deixa eu dar espaço Para as brigadas Vai Então a senhora é linda Quando bate um papo Com a louca Olha a cara dela Sempre quis fazer essa cena Da Fernanda do negro É isso gente A louca Um beijo Um beijo Feliz Natal Um Natal doce pra vocês Feliz Ano Novo E tudo mais E só que ele vai ganhar nada Dá um chocolate na cara dela Não Ela não merece Ela não é você Quinta-feira A gente volta pro estúdio Porque a gente não vai encerrar 2016 Sem estar no estúdio Tem o nosso especial De fim de ano Fiquem ligados Gente Mandem sugestões de pautas pra gente Como a gente já sabe Conversam Peçam temas Comentem E tentem assistir a gente nesse período A gente sabe que é uma época complicada Porque tá todo mundo pra lá Pra cá Resolvendo sua vida Curtindo suas férias Mas sempre que você tiver um tempinho Vai lá e assiste a gente Porque é conteúdo Compartilhe os nossos vídeos Exatamente Se você já se inscreveu Ótimo Para de mexer menina Égua da esfomeada Até me pente Mas é isso gente Curtir o vídeo Se inscrever Dá like É, dá like não Compartilhar E Assistir Falar pro coleguinha Colocar na TV de casa no Natal Pra chocar a mãe Maratona Maratona É isso Um beijo Um beijo Feliz Natal Feliz Natal pra você Rô, 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 rô Eu não sabia que rena fazia isso Ainda bem que eu não tinha transversão Isso vai virar uma guerra de comida Isso é maravilhoso Tchau, tchau 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 Amém.